Desde ontem, familiares de detentos estão em frente ao presídio regional de Blumenau protestando. A Gabriela Milanese acompanhou a manifestação, olha só. Eles garantem que só vão sair aqui da frente do presídio quando houver um diálogo com a direção. Já trouxeram mantimentos, água e garantem que vão ficar aqui quantos dias for necessário. Nós vamos conversar agora com a Mona Lisa, que é familiar de um ex-detento. Olá, Mona Lisa, conta um pouquinho pra gente o que vocês estão reivindicando, quais são os pedidos? A gente está reivindicando principalmente o diálogo entre a DAP e nós familiares. A gente não quer muvuca, a gente só quer o diálogo. A gente está reivindicando também porque aqui na penitenciária lá de Caianduba tem videoconferência, nas outras tem e aqui em Blumenau não tem. A gente queria só isso tanto no presídio quanto na penitenciária. Nós queria também ver sobre o pecúlio na penitenciária, que está bem complicado, a situação lá de alimentação, kit higiene, porque eles alegam que não pode por causa do vírus. Mas como é que o kit higiene do Estado entra? Não tem que ser higienizado também? Então a gente está reivindicando isso. Agora no momento a gente queria só mesmo a atenção deles, pra gente tentar entrar no comum acordo, sabe? Entre nós familiares e os DAP, assim, ninguém quer. A gente só quer tentar no comum acordo pra ver qual vai ser a melhor pra ambas as partes. É isso que a gente está querendo. Só o diálogo entre o diretor e o chefe de segurança do presídio. Só isso que a gente quer agora. Só isso. Pois é, Rodrigo. E conversando mais cedo aqui com os familiares, né? Eles falaram que uma das reivindicações é a questão da visita. Pra que haja, pelo menos com parlatório, que é aquele vidro que separa o detento do familiar ou do visitante. Outra coisa que foi o que a Manalina nos falou é a questão das chamadas de vídeo. Que em outras penitenciárias há chamada de vídeo. E aqui, pelo que os familiares nos comentaram, só há por ligação e ainda tem um tempo determinado. A questão, então, da entrada de alimentos, né? De kits de higiene e também de roupas de inverno. E pra entender melhor esta história, agora nós vamos conversar com o Alessandro, que é um ex-detento que estava aqui no presídio regional de Blumenau durante a pandemia. Pra explicar pra gente, Alessandro, qual é a dificuldade de não ter as visitas, de não poder ver os familiares? Explica um pouquinho pra gente como é que está a situação ali do lado de dentro. A situação, tanto no presídio regional de Blumenau, quanto na penitenciária, o grande problema que tem lá é o diálogo. Justamente o diálogo com os familiares, entendeu? Com os familiares já é difícil. Imagina com quem está lá dentro, entendeu? Eu sei porque eu estava lá, eu sei o que eu passei lá. Entendeu? O diálogo não existe. E faz muita diferença pra vocês, assim, no lado psicológico, de não poder ver os familiares, a esposa, alguém da família, a mãe, isso faz muita diferença pra vocês? Com toda certeza, porque assim, independente de ser na ligação, o videochamado, nada como ver a pessoa, assim, frente a frente. Todo mundo entende que a questão da pandemia é no mundo todo, entendeu? Que essa é uma situação que talvez vai demorar ainda pra ser resolvida. Todo mundo sabe disso. Ninguém quer levar esse risco de ou os familiares se contaminar com quem está lá, ou quem está lá se contaminar. Mas o que nós entendemos? Que no parlatório não tem esse problema. Por quê? Porque quer ou não é através de um vidro e tudo isso já é pra segurança pra não ter esse tipo de situação mesmo, entendeu? Tá certo. Muito obrigada, então, ao Alexandro, ex-detento aqui do Presídio Regional de Blumenau. E agora, então, aguardar, né, uma resposta aí da direção do presídio, sabendo já as reivindicações destes familiares que, Rodrigo, garantem que só saem daqui quando houver um diálogo com a direção. Eu volto com vocês no estúdio. Queremos ser ouvidas! Queremos ser ouvidas!